Olá, querida, amor, bem-vinda, obrigada, que honra, que a Simone Gutierrez aqui em baixo. 1,50m de altura e um talento de gigante. Atriz, cantor e dançarina, Simone Gutierrez conquistou um lugar ao sol depois de vencer muitos preconceitos. E as recordações que ela guardou pelo caminho é o que a gente vai conhecer agora, direto do fundo do baú. Oi, gente, muito bem-vindos a mais um fundo do baú hoje com a queridíssima Simone Gutierrez. Um prazer de ter aqui, muito obrigada por ter aceitado. Obrigada, hoje a gente vai contar tudo pra você. Tô super curiosa pra saber que recordações você trouxe aqui pra gente, porque eu acho que por mais conhecida que a pessoa seja, e você hoje é uma atriz conhecida no Brasil inteiro graças ao seu trabalho, ao seu talento, mais de qualquer outra coisa, tem histórias que a gente guarda mesmo no nosso fundo do baú em casa, né? E é isso a minha ideia de revelar isso pras pessoas, que eu sei que são histórias sempre muito importantes. A gente fala que só a gente sabe quando a gente tem que entrar no trono cedo, né? Verdade. As coisas que acontecem. E tem muita coisa linda, assim. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de viver o presente, mas tem coisas assim que... É muito legal, porque quando faz parte da lembrança, assim, e as lembranças são coisas que mexem muito comigo, às vezes quando eu tô num processo, sei lá, de um personagem novo, ou vivendo uma situação na minha vida, eu lembro de alguma coisa que me ajuda, às vezes até me atrapalha, mas, assim, tem muita lembrança que faz parte de mim e do que eu sou hoje aí dentro desse baú. Como sempre, a gente te fez chegar até aqui, né? E me fez chegar pra se escolher. Você ia te guardar coisa, como é que é? Então, é o que eu falei, tem coisas que eu guardo, assim, as sete chaves, que eu não abro mão de jogar fora de jeito nenhum. Mas eu sou muito desapegada, eu descobri que eu sou muito desapegada. Ah, que bom, né? Com coisa material, assim, eu sou, tipo, a minha mãe fala, menina, mas você acabou de comprar, você vai me dar, às vezes, uma roupa, você vai ter um bolso que eu não gosto mais de usar. Sou, eu não tenho muito esse apego, não. Mas, assim, coisa que pra mim tem um significado, nem que seja pequenininho, assim, tá sempre lá. Sempre eu me deparo com ela ali, às vezes. São as coisas mais importantes, né? E tem coisas que eu guardo comigo sempre. Ah, então vamos ver. Parar com essa conversa e vamos começar aqui no nosso baú. Eu vou pedir pra você escolher começar aí por onde você quiser. Trouxe várias coisas. Ah, eu vou começar com as coisas, assim, que são... Que me dão força, vamos dizer assim, né? Pra enfrentar as coisas do dia a dia, enfim. Eu tenho uma família que é uma família muito religiosa. Minha mãe é muito religiosa. Eu sou a menos da família. A menos religiosa sou eu. Assim, não que eu não seja, mas eu sou menos frequentadora de ir à missa. Minha mãe vai todo domingo. Por conta também do nosso dia a dia. Mas eu sou muito espiritualizada. Você tem fé? Tenho. Às vezes eu acho que vale muito mais você com você mesma, assim, conversar com Deus e falar o que você deseja. Sem intermediários. Sem intermediários. E eu sou por aí, sem intermediários. E ao mesmo tempo eu respeito tudo e eu acredito em várias coisas. Então, tem umas coisinhas aqui que às vezes eu ganho. E eu ganho de pessoas especiais. E que eu... Essas aqui, por exemplo, eu levo sempre comigo, assim. Tá na minha carteira. Ou fica na minha casa. Então, uma delas, que foi, assim, o primeiro tercinho que a minha mãe me deu. Na verdade, ela me deu dois. Minha mãe, cada vez que eu vim em casa, ela me dá um terço, né? Mas, assim, esses daqui foram os primeiros. Esse aqui foi logo que eu vim pra São Paulo. Que é um tercinho que ela me deu. Rosinha, que é de menina. De São Paulo e de onde? De Ribeirão Preto. A minha família toda mora em Ribeirão Preto. Quantos anos você tinha? Eu vim pra São Paulo, acho que com 22 ou 23. Eu comecei a dar aula com 14 anos de idade, em Ribeirão. Aula de quê? Aula de dança, de balé. Ah, que bacana. Eu faço balé desde os 3 anos de idade. Na verdade, era pra eu ser bailarina. O meu sonho era ter ido pra fora do país. Mas nunca tive físico, né? Eu sempre fui a gordinha boa, que dançava na frente. É, mesmo. Aí a minha mãe me deu. Você quer ver? Pode pegar. Lindo. E aí eu guardei. Felicadeza, né? Eu tinha dois. Aí por isso que ela me deu outro depois, porque um eu dei pro Edson Celulare. Quando eu fiz o Head Spray, eu queria muito dar um presente pra ele, que tivesse um significado, né? Porque quando a pessoa tem tudo, né? Às vezes uma coisa é material. Que dúvida, né? O que que eu vou dar, né? Eu falei, eu quero dar uma coisa aqui que vá com ele pro resto da vida. Aí eu dei um pra ele de presente. Foi uma coisa que marcou muito na minha vida. Lindo. E isso aqui, você guarda, é um daqueles acertados, né? Outra coisa também, assim, a maioria das coisas aqui são da minha família. Esse aqui foi o primeiro dinheiro que o meu avô me deu, gente. Você guardou isso? Sei. Eu não sei nem o que que acha que é cruzado. Você fez o plastiquinho tudo? Eu coloquei um plastiquinho de uma outra medalhinha, dada pela minha mãe. E aí eu guardei. Olha. E não usou? Não usei. Que coisa. E eu usou era pra me dar sorte. Ah, mil cruzados, gente. Olha que bacana. Porque assim, toda vez que eu saía, ou sei lá, eu ia passear com os meus amigos, ou viajava com balé, porque eu ia muito pra esses festivais de dança. Aí eu sempre que ia na casa dos meus avós, um me dava, sei lá, um lanchinho, outro não. E esse aí me deu, foi a primeira vez que ele me deu dinheiro e eu guardei. Olha que bacana. Aí eu pensava se eu ia fazer esse dinheiro virar muitos milhões lá na frente. Tá começando, tá indo bem. A gente vê que tá num bom caminho. Tá num bom caminho. Eu guardei. Que legal. Esse aqui eu ganhei de um amigo, que é aquele kairu, né? Que já não é uma coisa, né, de religião, mas é aqueles negócios com sapinos que dão sorte. Ah, sapinos da solote. Você é japonês, isso? Acho que é. Foi o do Hura que me deu, o Maxumura. Ah, então deve ser. Esse aqui é o dólar quase. O sapinho japonês, é. Ah, o dólar. Que todo mundo tem, que eu não sei nem quando que eu peguei esse dólar na vida. Bom, pelo que eu tô entendendo, você é uma pessoa meio supersticiosa, então? Na dúvida, vamos ter. Eu tenho uma mania, inclusive. Todo dia quando eu acordo de manhã, eu só levanto da cama depois de pôr o pé direito no chão. Então é supersticiosa. Toda vez eu levanto, se eu acordo e esqueço, eu boto pra esquerda, eu durmo mais um pouquinho. Não me tiro, não acordei ainda não. Vou começar de novo. Jura. Jura. E essas coisas, então, tem esse valor mesmo pra você, vai com o sentimental e essa questão de proteção mesmo, né? Exato. E esse treino de quatro folhas que eu achei. E eu vou te contar uma coisa. Você achou? Eu nasci no dia 13 de agosto. Olha, é verdade, gente. Ano bissexto, às 13 horas. É tudo 13, né? Em 76, porque a soma é 13. Porque eu sempre falo que eu nasci em 76 pra somar o 13. Então, assim, todo mundo fala, nossa, você deve ter azar. Nunca tive azar, sempre tive muita sorte na vida. É, pra muita gente, 13 é um número de sorte. Agora, você sabe que em Nova Iorque, engraçado, e isso, pelo que eu entendi, por causa da cultura judaica, que eu não sei qual o problema do número 13, não tem andar 13. Em muitos prédios, não tem o 13º andar. Porque 13 é um número único, então, quem tem isso como sorte, é único da vida. Muito legal. O que você achou? Você lembra? Nossa, eu não lembro. Era criança? O que? Menina? Ah, eu acho que eu era adolescente quando eu achei isso. Nossa, que bacana. Olha, pra quem nunca viu, acha que é lenda urbana, tá aqui, ó. Trevo de quatro folhas. Que legal. Ai, deixa eu pegar um pouquinho, né? Pega. E eu já vi uma coisa aqui, que eu acho que eu sei o que que é, né? Ah, esse. Isso é do famoso hairspray. É, o laque pegada firme. E tem laque mesmo, né? Isso aí foi um... eles fizeram só pro espetáculo, porque a Letty Salles, ela jogava na cara dela, assim, no cabelo. Então é com água. Simone, hairspray, pra quem não assistiu, lamento. Aliás, pra ter uma versão no cinema também, com o John Travolta, né? Quem era que fazia a sua personagem? A sua personagem, como é que chamava mesmo? Trace Turnbull. Eu não me recordo do nome da Tris, mas eu sei que ela ficou muito famosa depois, fez muitas séries nos Estados Unidos. Sim. E o nome dela agora. Que foi um filme, enfim, musical, né? Muito famoso nos Estados Unidos. E na Broadway também, né? Mas o que foi engraçado do hairspray é que, quando me falaram a primeira vez do espetáculo, eu tava fazendo a Belha Fera. E aí a pessoa que me falou, foi assim, nossa, eu fui assistir um espetáculo na Broadway, meu Deus, a menina é a sua cara, ela canta, dança, e é gorda. Aí eu perguntei, eu falei, nossa, mas esse foi elogio ou foi uma crítica, né? Mas é bom ou ruim? É bom ou ruim? E ele falou, não, quando vier pra cá você tem que fazer, e não tinha nem previsão de vir pra cá, porque a gente tava no segundo grande espetáculo, né? Porque eu inaugurei o Abril com o Emílio Serrabes, a primeira versão. Que agora tá em cartaz de uma hora, outra versão. É, agora voltou, é. E aí eu fiz a Belha Fera em seguida, e aí foi depois de um... O Emílio Serrabes foi o primeiro musical, o grande musical no Tiago Abril? É, que na época inaugurou o Tiago Tramil. Ah, cara. A gente inaugurou. Que legal. Na Brigadeiro, né? Isso. Isso. Aí eu guardei esse, guardei o meu crachá, elenco, e esse aqui é o sapato que eu usava, que eu fiz 330 restas, não tinha substituta. E aí eu fiz todas. E aí, não tô doente? Tudo, eu fiz espetáculo, a pessoa jamais falaria que eu faria aquele espetáculo, no estado que eu tava, assim, às vezes eu ficava doente. É, porque voz é uma questão também. A Simone, gente, quem nunca viu a Simone cantando? É, eu fiquei fã sua, primeiro pela voz, eu gosto muito de canto. É, e quando eu ouvi sua voz, eu falei, nossa, mas que coisa maravilhosa. Maravilhosa. E eu vou te falar que eu nunca tinha feito uma aula de cantor na vida, né? Quando eu fiz o meu primeiro cidadão. Não, não foi isso. Porque o Lemis, quando eu entrei pro Lemis, eu tinha que perguntar pro diretor que veio, né, de Londres, o que é que você me passou? Porque quando eu entrei no processo do espetáculo, né, de montagem, tudo que eu tinha feito no teste era completamente fora da casinha. Aí, eu peguei e falei assim, por que você me passou? Ele falou que eu precisava de uma louca no elenco. E essa louca era você. Jura? Aí eu acabei fazendo. Porque eu sempre fui de me jogar muito, assim, eu sempre fui muito curiosa, queria aprender, eu sempre fui muito didática, assim. A única coisa que eu estudei mesmo, assim. E corajosa, né, isso, de enfrentar a coisa. Desde que menininha foi o balé. E que, hoje, eu danço muito menos do que canto e interpreto, né? Assim, lógico que o balé foi fundamental pros musicais, porque hoje é muito difícil uma pessoa que canta, dança e interpreta. Agora, até um pouco mais, porque... Porque já tá vendo uma formação direcionada pra isso, né? Exatamente, mas lá naquela época era muito difícil. Ou a pessoa cantava muito bem, ou ela dançava muito bem, ou ela só interpretava. E aí eu peguei... E quando eu fiz o... Por que o sapato era especial? É, porque, assim, foi, na verdade, o único souvenir que eu trouxe de lá, né? E esse aqui eu fui... Era o You Can't Stop The Beat, que era a música final, eu usava na música final ele. E... Ah, eu acho que é especial porque... Eu fiz todas as restas, foi o meu primeiro... Minha primeira protagonista, né? Foi quando me descobriram, assim, porque, assim... Esse aqui é o americano, né? Não, esse aí é o nosso, esse é o Edson. Ah, não, aqui tem outras coisas, aqui... Ah, é. Não, aqui na frente, é. Esse aqui é o Edson. É. Você tava falando? Desculpa. E aí foi a minha primeira protagonista, né? E foi engraçado porque eu já fazia... Quando eu comecei a fazer o Head Spray, eu já fazia musical há 10 anos. E as pessoas... E eu fiquei... E as pessoas falavam assim, mas de onde surgiu essa menina? De onde veio essa menina? Porque se você não faz uma protagonista, né? Às vezes as pessoas nem sabem. E em musical eu era meio... É, eu era meio que coringa. Eu fazia tudo. No Lemise eu fui substituta de Tchanardier. Na Bela e a Férias eu fui a Pots e fui o guarda-roupa e fazia coro. Então isso foi minha escola. Isso foi fundamental. Eu acredito que se eu tivesse feito... Logo quando eu entrei nos musicais, na minha primeira protagonista, eu não teria feito tanto sucesso. Porque eu adquiri muita experiência, né? Pra fazer a primeira protagonista. Sim. Então assim, eu quis trazer porque eu falei... Não, eu não preciso ter alguma coisa desse... Não só, né? Fora a coisa de estar na nossa mente e tudo, mas eu precisava ter alguma coisa pra guardar, assim, pra mim. Então esse aqui é um... Sou vendedor que eu guardo. Que legal, né? A gente tem que ter essas coisas, né? Ah, isso aqui eu acho que é tão bacana a gente guardar essas recordações e lá depois de 20, 30 anos você pega isso, né? É vez chinês, eu... Faz tanta coisa boa, né? E é 34, deve ficar vendo a minha filha se eu tiver uma filha. Ah, boa, boa. Lá na frente eu visto ela de três. Você gosta de 34? Você gosta de 34, né? Nossa, mas também, né? O quanto você mede? Eu meço 1,5m. Ah, então. 1,51m. Ah, vá, vá. Fala sonco aqui. Entendeu? 1,51m, que eu faço questão desse 1cm, né? Pra não falar que tem 1,5m. Ó, já tô eu mexendo aqui, porque eu já vi isso aqui que tem a ver com o que a gente tá falando também. Uma estrela no Leblon, protagonista absoluta de Hairspray, Simone Gutierrez e a dona do palco do Casa Grande. Casa Grande é o teatro lá, né? Onde vocês... Que máximo, né, Simone? Que isso aqui foi o boom da tua carreira. Foi, e assim, foi muito engraçado, porque essa crítica foi do Arthur Chechel e assim, eu acabei conhecendo ele muito tempo depois, eu nunca tinha tido a oportunidade de conversar com ele depois dessa crítica e foi depois dessa crítica que assim, tudo mudou na minha vida, assim, todo mundo começou a me procurar, queriam fazer entrevistas, queriam me chamar pra fazer trabalho, programa de TV, não sei o que, porque aí isso chamou atenção pro espetáculo, né? Porque como eu fazia o espetáculo com grandes nomes dentro da televisão... Quem eram? Era o Edson Celulares, a Led Salles, o Jonatas Farr, na época tava fazendo muito sucesso na Malhação, a Daniele Beavis... Você era ali a desconhecida? A desconhecida, que assim, ia todo mundo pra falar deles, né, porque também era um dos primeiros musicais de uns ali... Com as flores de novela, basicamente, né? E aí, graças a Deus, eu acabei fazendo muito tempo e chamando a atenção e foi uma coisa que às vezes as pessoas iam lá por curiosidade, pra saber quem que era essa menina de quem que ele tá falando, porque ele chega a me comparar com grandes nomes do teatro que estavam na época, Denise Fraga, Lilia Cabral, inclusive a Lilia Cabral foi no meu camarim na época conversar comigo, Fernanda Montenegro... Eu quase desmaiei e eu tava assim, com toalha na cabeça, saindo do banho, ela foi no final do espetáculo falar comigo e ela me falou uma coisa que assim, eu falei com a minha mãe, mãe, se a minha carreira acabar no Head Spray, já valeu a pena. Porque quando eu terminei o espetáculo e ela foi lá falar comigo, a hora que eu vi, ela eu falei, meu Deus, uma estrela do meu camarim e ela falou assim, não, mas hoje a estrela maior é você, meu amor. Aquilo assim, olha... E aí te rasgou a energia. Só me arrepio. Ah, imagina, até eu fiquei emocionada. E pra muita gente, né? Porque eu sei que você merece, fico feliz. Ah, é muito bom quando você sabe que você trabalha duro e uma hora as pessoas reconhecem. Isso é muito difícil hoje, né, Lu? A gente vê tanta gente boa aí que quer um lugarzinho ao sol e tem tanta coisa que acontece e a pessoa não consegue, né? Então, tem a ver com os seus patoas, acho. Porque tem essa coisa da sorte também, né, Simone? De estar no lugar certo, na hora certa, de conhecer a pessoa que dali a seis meses vai fazer um negócio e você conheceu. Ela falou, pô, essa menina serve. Então isso, né? O que eu quero explicar até foi um pouco isso, porque quando eu conheci o Miguel, porque quem... Falava dela. É, que era o... Foi quem me descobriu e me deu esse presente. O Miguel dirigiu. O Miguel dirigiu. O Miguel dirigiu o Hairspray. Isso, dirigiu o Hairspray. Eu já tinha feito um teste com o Miguel pra fazer o Botspill, que foi bem antes do Hairspray. Sim. E aí o teste que eu fiz com ele, ele me chama até hoje de Péssima, porque o meu teste ficou horroroso. Jura? Então é muito louco isso, né? Então você vê que é um processo, assim. Porque eu assisti em Nova York e tinha tudo a ver comigo a história, né? A gordinha, né? Que queria ser bailarina. E eu falei, gente, eu preciso fazer isso. Eu preciso. Fui lá e eu tava muito magra. Eu gordei 25 quilos. Eu falei, gente, eu preciso passar. Eu preciso passar. Então, assim, era uma mentalização pra que tudo desse certo. E quando eu dei de... Porque ele só foi no último dia de teste. Porque a gente fez uma semana, praticamente, né? De coreografia. E aí fizeram aquela enxugada, né? Que eram 11 mil pessoas. Nossa, é. E assim, até hoje, assim, eu lembro, eu fico muito emocionada. Porque quando ele me viu, assim, aí ele tava assim perto das outras vezes. Ele falou assim, gente, o teste de vocês foi maravilhoso. Mas a Mia, a Tracy, a Simone e o Tietchan. Ah! Ai, eu tô me agonhendo. Toda vez que eu falei, eu me emociono. Porque eu falei assim, poxa, caramba, graças a Deus. Tudo que você queria. Não, alguém me viu. Sim. Né? Porque eu tava há 10 anos na batalha. E assim, você sempre escuta. Você é boa pra caramba. Você é boa pra caramba. E era protagonista, né? Não, e eu fazia de tudo em musicais. Porque eu dançava, eu cantava, eu me jogava. Então, assim, ai, precisa de uma pessoa pra subir fogo? Mais mole. Aí eu ia lá e fazia. Mas nunca ninguém me dava a chance de ser a principal por conta de ser ó, tipo, não ser a princesinha. Enfim, então isso é muito ruim, né? Assim, pra quem se dedica e você quer uma hora que as pessoas vejam o seu trabalho e não ter essa oportunidade. E ter o talento, né? Porque é sorte e oportunidade. Se você não ter oportunidade, pode ser bom o que for. Então, a sorte é isso. É o que te traz oportunidade muitas vezes, né? Que faz a oportunidade surgir pra você, né? E aí foi. Foi, graças a Deus. Depois do Hair Spray eu fui fazendo muita coisa legal. Aí todo mundo ia assistir, né? Lá no Rio. O Rio era... O Rio é a vitrine mesmo. Quando você vai musical, você faz musical lá. Se você faz sucesso, você vai pra outra Globo. E aí foi por conta do Hair Spray que eu acabei fazendo novela, fazendo um monte de coisa. Jura? Foi o Hair Spray. Bom, e também todos os amigos que você fez ali, né? E acabou rolando uma outra coisa também que eu vi que você trouxe aqui, né? Aqui, na verdade, esse aqui, gente, eu tenho muito carinho por ele, porque ele foi o primeiro corpete que eu usei num espetáculo... Foi o meu primeiro espetáculo profissional aqui em São Paulo. Eu cheguei a dar aula na escola do Wolf Maia durante um tempo. Aula de quê? Aula de dança. Dança. Sempre dança. E aí a gente fez um espetáculo que chamava A Seu Fosse Boc Fosse, que era só com coreografias do Boc Fosse, os trabalhos dele e tudo. E aí eu tava... E aí eu tava... E aí eu tava... Foi o stress spray. E aí esse aqui foi o primeiro corpete que eu usei. Eu guardo ele até hoje, assim. Você tinha 20 e pouquinho. Eu guardo, porque ainda vou usar ele de novo. Agora, de repente... É meta. É meta. E de repente nesse... Que eu vou fazer um espetáculo... Boa sorte. Eu vou fazer um espetáculo só de coisas da Lays da Minelli. E eu cantei muita coisa, né, dela nesse espetáculo. E eu acho que eu vou usar, hein? A gente vai falar desse seu processo de emagrecimento aí, mas ela é no próprio... No próximo programa, na quinta-feira vocês vão conferir. Então, e aí... Aquele foi o primeiro que eu fiz como profissional em São Paulo, mas que eu ganhava... Uma apresentação. É, eu ganhava... Cachê. Foi o primeiro cachê, vocês... Teatro, tá? É, teatro, com a bilheteria. Aham, legal. Agora, esse aqui foi o meu primeiro espetáculo que eu fui produtora de... Que eu me produzi, né, junto com um amigo meu, que é o Edu Berton. Chamava Aipode. Então eu guardo... E de 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 quando? Isso foi... Deixa eu ver, tem a data aqui, olha. Foi em 2011. E aí eu produzi, que chamava... Era um espetáculo de humor, você passava dentro de uma rádio, eu fazia Rita Londres, ela usava esse... Esse oclinhos aqui. Discreto. E aí eu guardei... Pois é lindo, ó. Pois adorei, bonito, né? Eu guardei a primeira, tipo, ó... Estreia hoje no teatro Nair Belo, que era dentro da escola do Wolf. Foi onde a gente fez a primeira vez o espetáculo. E por que essa vontade de fazer como produtora? Então, porque aí acaba que você... Você quer botar as suas ideias, né? Você quer que as pessoas falem... Tipo aqui, um canal do YouTube, né? Você quer botar as suas ideias, né? Em prática, você quer falar sobre o que você pensa, você quer falar a tua verdade. Agora, o iPod foi a primeira vez que eu entrei com um projeto na lei, né? A gente entrou com o Proac, aí eu capitei, e aí eu fui atrás e aí as pessoas me davam um patrocínio, porque eu já tinha entrado na televisão. Que isso é uma outra coisa também, que é muito difícil. Então, assim, eu quis, eu falei, poxa, agora, né, que eu tô um pouco conhecida, vamos ver se as pessoas realmente dão credibilidade pro meu trabalho. E deram, inclusive, esse primeiro espetáculo eu tive o patrocínio integral de uma empresa. Então, foi muito legal, não precisei ficar pegando um monte de, né, de coisinhas ali pra poder mostrar o meu trabalho. E o iPod era uma delícia, era uma rádio, onde o Lema era manda quem pode, obedece quem tem ouvido. E a gente só tocava o que a gente queria, e aí a gente fazia uns padros engraçados, e foi o meu primeiro filho no teatro, foi ele. Agora, agora vai ser o Lays. Ai, Lays, eu quero que você fale. E antes de falar do Lays, que tem a ver com a Lays também, é essa coisa do canto, né, que você falou que você, enfim, você nunca estudou canto, não tinha estudado, né, hoje em dia. Já, 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 você já focou nisso, obviamente. Mas você tem uma voz maravilhosa, né, como é que você descobriu, ou quem foi que descobriu essa voz sua? Porque, gente, é impressionante, tô falando, eu entendo de vocal, eu falo que eu adoro as Negona Americana, entendeu? Pra mim, aquela potência, aquela coisa que vai e desce, é maravilhoso. E você tem voz, muita voz. Foi muito engraçado, porque eu adorava, eu, na verdade, eu descobri, porque eu gostava de imitar cantoras. Uma que eu sempre imitava era a Mariah Carey, com aqueles agudinhos. Nossa! Hoje eu já não consigo dar aquele agudo, igual eu dava. Ficava louca, descobri que eu dava aqueles agudos na garganta. Nossa, claro! Hoje tem todo um esquema ali pra dar aqueles agudos. Mas, assim, é... Pra não arrebentar a corda vocal, né, que não é aqui, é em outro lugar, não é na respiração. Não, eu passei vários micos com esse lance de voz. Por exemplo, o meu primeiro trabalho como cantora, você tem uma ideia? Eu fazia um, eu sapateava num karaokê, pra entreter as pessoas que o Tumura fazia. O Tumura é um grande nome dos musicais aqui em São Paulo. Ele fazia pra arrecadar dinheiro pra fazer um CD, que ele também queria se lançar como cantor. Surgiu a possibilidade de eu cantar numa banda de garagem, ganhando por shows, assim, que fazia. Falei assim, vai lá, faz com essa banda, né, pelo menos é um dinheirinho que você ganha. Tá valendo, né? Você tá maluco, mas eu não canto, eu não sou cantor. Você é, você é afinada, é pra fazer tchurururu, tchararara, tá ótimo. Só quero fazer partido, né, quem invoca, ele me indicou, sem eu saber que era já pra cantar na banda, ele falou que era pra fazer um teste. Mas não, era já pra cantar, porque o cara tava com pressa. Aí, cara, eu vi, primeira backing da banda, acabei virando, tipo, eu era a principal backing, porque eu era afinada, eu tinha contato com música. então, assim, acabou que eu era cantora de chuveiro, mas eu não tinha o primor de uma voz, né, um vibrato, mas eu era afinada, e a afinação é 70%. É, ouvido, né? É. Então, assim, isso foi o que me ajudou. Aí, cantando nessa banda, quando eu fiz, quando eu tive o primeiro contato com o musical mesmo, que foi no Brooklyn, restaurante, que é os garçons eram cantores, e fazer um cantor de chuveiro, né? Ah, eu nunca fui. Tem. Dizem que é um restaurante em São Paulo, dizem não, é um restaurante em São Paulo, em que os próprios garçons, o pessoal que tá ali, faziam os shows. Serviram, de repente, para tudo e começam a cantar. É, eles pegaram essa ideia, inclusive, em Nova York, que tem de ópera, tudo, enfim. E aí, eu fui fazer o teste pra esse restaurante, e não passei. A mulher falou que tinha que fazer uma coisa diferente, eu achava que era bem diferente. Eu abri o espacate, botei o pé na cabeça, falei que eu cusbia fome, moca, né? Mas no dia que aí vem a sorte, no dia da inauguração do restaurante, uma garçonete faltou, e o Tumura, que era um excelente cantor, que tinha passado o teste, falou, vem pra cá, porque se você pegar esse emprego, você consegue fazer suas aulas durante o dia, e ter uma grana, porque você vai trabalhar à noite, né? Porque era um restaurante que só funcionava à noite. E eu fui começar, eu só trabalhei de garçonete, no primeiro mês. Aí, segunda sorte, teve uma debandada pra fazer um outro musical do elenco que tinha passado lá, e ela me ouviu, imitando a Mariah Carey, no piano, com um dos meninos do casting lá de cantores, e ela falou, mas você canta! Eu falei, não, eu não canto! E eu cantava, tipo, com o inglês errado, Zamb's a hero, if it's a look inside your heart, cantava, imagina? Aí você vai cantar essa música, no final, você tá maluca! Pelo amor de esposa! Eu não falo inglês! Olha o que você ouviu cantando! Porque eu tava brincando, e ela falou, não, eu canto no último bloco, tá todo mundo bêbado, medo, ninguém vai prestar atenção em você. Ah, que legal! Ótimo! Você tá feliz! Mas é só pra eu ver como você fica em cena. Aí, como boa leonina que sou, falou, quero ver como você fica em cena, pronto! Aí ela me deu, a primeira música que eu cantei de Broadway, foi o Memory do Cats, que eu cantei um ano, no restaurante ali, mas eu descobri, assim, mais, você joga, na verdade, sempre fui, assim, me jogava, fazia, enfim, e aí... A gente vai pôr um trechinho do musical, claro, de qualquer um que ela tenha participado, pra vocês perceberem do que que eu tô falando, se essa menina canta, ou não canta. Bom dia, Baltimore! Quando for minha vez e brilhar, do mar, do lugar, do meu lugar, do meu Baltimore! A gente tem agora a última, a última peça desse bloco, que ainda tem a ver com os musicais, que foi outro enorme sucesso, né, Simone? E aí, esse aqui, eu acho que foi um ano estágio do que nunca, que eu fiz com o Miguel, falar pra ela, aí, é que a gente vê, a gente fez certo, né, a gente tá no caminho certo, porque ele foi a pessoa que me descobriu, e aí, depois... No hairspray, naquele teste... anos depois, ele me convidou pra protagonizar com ele, aí você fala assim, caramba! Cheguei lá! Cheguei lá! Cheguei lá! de certa maneira, porque quando ele confiou a estar comigo no palco, e dividir uma protagonista, eu falei, pô, eu acho que eu faço bem o que eu faço! Claro! Na produção dele, quer dizer, o nome dele, né? E aí, o convite foi o mais engraçado, porque eu tava... Deixa eu ver! É, eu tava... Esse aqui foi uma série do que nunca! A gente fazia um casal de... Eu era uma... Eu era uma fora da lei, uma contrabandista, e ele ia fazer com outras duas atrizes que não puderam fazer. Então, assim, eu fui a terceira... A terceira pessoa em quem ele pensou, e ele chegou pra mim e falou assim, olha, eu tô te chamando porque você é talvez a pessoa mais improvável que eu chamaria pra fazer esse espetáculo, porque, assim, você vai fazer um par romântico comigo, e vai ser o par romântico mais improvável da Broadway, e no Brasil. Talvez isso possa dar certo. E... Gênio, né? E deu, né? E deu muito certo. Eu ganhei o tremo como melhor atriz de musicais nesse ano. Muitas... Eu fui indicada até na PCA como atriz. Então, foi muito legal. E essa questão da Lies agora, como é que vai ser? Vai ser produção sua também? Produção minha também. Lies Aminelli, olha! Porque o Lies eu decidi fazer porque o último espetáculo que ele se chamava Tudo é Jazz, que era o When the World Goes Round, que era um espetáculo... Não é jazz! Que era um espetáculo da Broadway, só dança e músicas do... Cabaré? É John Kenner e Fred Webb. São dois compositores que fazem... Fizeram New York, New York. Fazem muita coisa. Fizeram muita coisa pra ela. Então, tinha uma historinha ali. E aí, todo mundo que assistia falava Você precisa fazer um show de Lies Aminelli. Porque eu fazia diva no espetáculo que era inspirada nela, né? Inclusive, tinha todo o estereótipo dela, de coisa peluquinha, igual. E aí... Nós fizemos isso também, mas vai ficar pro próximo bloco. E aí, todo mundo falava Você tem que fazer. E aí eu falei Quer saber? Eu vou fazer. Porque ela fez parte em muitas coisas na minha vida, assim, de repertório. Eu cantei muita coisa dela. Dançou muita coisa, né? Aí, de repente, é uma coisa... E qual que é a ideia do espetáculo? Então, a ideia é justamente essa. É eu... É... Linkar as coisas da carreira dela com a minha. Por exemplo, a primeira música que eu cantei nesse espetáculo, que chamava Life is just a ball of cherries, a mãe dela cantava muito com ela, ela cantava. Então, assim, linkar isso. Uma coisa de projeção, mostrando a carreira dela, mostrando coisas da minha carreira. É uma homenagem mesmo de coisas que eu fiz dela e o quanto ela me inspirou. E eu cheguei a ver um show dela aqui e eu jamais... Claro, é outra coisa que me arrepia. Eu falei Gente, eu não tô acreditando que eu tô na frente dessa mulher. E eu... Ela fez uma dessas casas de shows, né? Porque... Vota. E eu tava na fila da frente, assim, na primeira fila. A fuça dela, né? Vendo tudo. E aí, ela cantou Maybe This Time. E a hora que ela terminou, eu não conseguia. Eu paguei esse mico, gente. Eu gritei Maravilhosa! E ela ouviu. E ela chegou até a mim e falou assim I love you, darling. E mandou um beijo. Ai, ai. Eu me acabei... Não conheço ela pessoalmente, mas eu falei assim, pelo menos eu tive esse contato visual. Nossa, com certeza. Talvez é uma das histórias que eu conto nesse show também. Acho que as pessoas vão gostar de saber. Enfim, é... Em que pé que tá? Eu tô agora aguardando a aprovação da lei, né? A gente precisa de, pelo menos, uma lei de incentivo. Porque eu não gostaria de fazer... A Laysa nunca cantou sem banda, né? Então, assim, hoje você tem um espetáculo onde você tem que ter os músicos. É uma estrutura um pouco mais... E é um diferencial, né? É um diferencial. Então, eu quero fazer essa captação primeiro. Se Deus quiser, a minha intenção é fazer no segundo semestre. Lá pra agosto. De repente, no dia do meu aniversário, dia 13 de agosto... Oro do meu, 24? É, ótimo. De repente, eu estraio por aí. Dia 13 é um bom dia, né? Maravilha. É um bom dia. Claro, dia de sorte da Simone. Ó, a gente vai encerrar por aqui. O nosso baú esvaziou, mas nós vamos encher agora. A gente vai fazer um intervalo. Só que a próxima parte, você só vai ver na quinta-feira. Então, o que a gente tem que fazer aqui no YouTube, viu, Simone? Que eu estou aprendendo, né? Pedir, por favor, inscreva-se aí no canal. Por favor. Clica no sininho. Clica no sininho, que é pra você ficar sabendo sempre que tiver uma nova entrevista, uma novidade aqui no canal. Curtir. Você sabe que eu mesma tava reparando ontem como eu assisto vídeos no YouTube e a gente, às vezes, esquece de curtir. Então, ó, tá vendo aí? É agora. Dá um like aí, por favor. E compartilhe pra quem você quiser, que conheça aqui o nosso trabalho no canal, que conheça mais da história dessa maravilhosa Simone Gutierrez, que a gente vai saber mais na quinta-feira. Simone? Eba! Agora é intervalo aqui pra gente e a gente se vê na quinta. Até lá! Música Um ano é passado desde o dia em que nasci. Aqui está meu retratinho, veja só como eu cresci. Ai, que massa! Deixa eu ver. É muito, muito. 13 de agosto de 1977. Simone. E aí E aí E aí E aí Tchau.